Estão abertas as inscrições para matrículas na rede municipal de ensino de Chapecó. Os novos alunos podem fazer o cadastro de intenção de vaga pela internet, gente. Vamos conversar ao vivo com o repórter Felipe Bastos, que volta ao SCMedia para nos explicar como isso vai funcionar. Né, Felipe? É com você. É isso aí, Gabi. E essas inscrições exclusivamente pela internet são uma das principais novidades para as matrículas de 2024 na rede municipal de ensino aqui de Chapecó. A nossa equipe, inclusive, preparou uma tela para informar o nosso telespectador com as datas, o pessoal se informar direitinho sobre os períodos que podem ser feitos essas matrículas. Atenção! Renovação de matrículas nos dias 14, 16 e 17 de novembro, de forma presencial. Transferências internas, 20, 21 e 22 de novembro, também de forma presencial, viu? Divulgação do quadro de vagas, 24 de novembro. Cadastro de intenção de vaga para novos alunos, 27 de novembro, de forma online. Divulgação da classificação das inscrições, 28 de novembro, também de forma online. As informações obrigatórias, como nome, CPF e endereço, poderão ser feitas nos dias 25 e 26 de novembro. Já o cadastro no dia 27. Todas as etapas vão ser de forma online e vão ser exclusivas pela plataforma da Seduc Digital, pelo link que aparece na tela. A divulgação de todas as etapas também vão estar disponíveis pela plataforma ou também no mural das instituições.